Vejam aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Três bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Um bebezinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Oi crianças, sabem o que aconteceu Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Oi crianças Querem conhecer a menina Polly A sua boneca com o Bob e o trem? Menina Polly tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse menina Polly Põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha Num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Menina Polly deu amor e carinho A sua boneca Atapou com uma coberta E desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor E sorriu quando viu tudo Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly ama tanto a sua boneca Oi crianças Vamos fazer o Rigajigjig Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai ho, ai ho, ai ho Riggajigjig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riggajigjig Aqui vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai ho, ai ho, ai ho Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai ho, ai ho, ai ho Riggajigjig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riggajigjig Aqui vamos nós Ai ho, ai ho Ai ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai ho, ai ho Ai ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai Abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai ho, ai ho Ai ho Riggajigjig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riggajigjig Aqui vamos nós Ai ho Ai ho Ai ho Oi crianças Vamos ver a Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola Um dia para a escola Um dia para a escola Um dia Ele a seguiu para a escola Um dia que era Contra as regras Ele fez as crianças Rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças Rirem e brincarem Ao verem um cordeiro Na escola Então a professora O expulsou O expulsou O expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou Até Maria aparecer E o cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram A professora respondeu Porque Maria ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Porque Maria ama o seu cordeiro E a professora respondeu E a professora respondeu Os limpinhos As rodas do ônibus Limpo, limpo, limpo Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Voltei em breve pra mais!